Ex-general diz que Venezuela mandou dinheiro para Lula. O Poio Carvajal, que está sendo extraditado para os Estados Unidos, vai chegar aos Estados Unidos a qualquer momento, ele diz que ele mandou dinheiro para o Lula. É a palavra dele. Aí nós temos mais. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui aconteceu no ano passado. Zambelli pede a PGE investigação e cassação de registro do PT. Vamos lá que tem mais. Vamos lá que tem mais. Tem mais coisa aqui. Vamos olhar a lei brasileira. O que diz a lei do nosso Brasil? Ela diz, o artigo 28, Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento de registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado. Aí aqui você tem um ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedências estrangeiras. Bom, isso é a lei do Brasil. Caçação do Lula e IPT, dossiê Poiu Carvajal, a peça-chave dessa equação. Vocês sabem que o Poiu Carvajal foi julgado no dia 1º. O seu julgamento já foi antecipado para o dia 12 de dezembro. E o que está acontecendo? Várias pessoas estão me perguntando. Então eu vou fazer um dossiê de tudo o que aconteceu. Um dossiê mínimo. Eu vou tentar fazer aqui uns 20 minutos, onde eu vou mostrar toda a história do Poiu Carvajal, de tudo quando começou até o momento, para você saber exatamente o que pode acontecer com o Poiu Carvajal estando nos Estados Unidos e denunciando tudo aquilo que já aconteceu em sua vida. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que têm perguntado sobre esse Poiu Carvajal, todos os amigos que têm essas dúvidas e pessoas que simplesmente não entendem como a situação da América do Sul é tão complicada. Porque se você assiste isso aqui, você vai entender que é muito mais complicado do que você pensa. Muitas coisas vão... Você vai abrir os seus olhos para entender como é que é a podridão do sistema político, a podridão desses narco-estados que nós estamos vendo nesse momento. Então, inscreva-se no canal e siga a gente aí para a gente entender tudo o que está acontecendo, tá bom? Então, eu vou começar desde lá atrás, na época do presidente Donald Trump, quando houve uma procuração, houve um pedido de prisão do Poiu Carvajal. Lembrando a você que não somente o Poiu Carvajal é um procurado, mas o Maduro também é um procurado. O Poiu Carvajal está sendo procurado e foi emitido até mesmo uma recompensa pela cabeça dele, porque tudo foi esclarecido nos Estados Unidos, as queixas, crimes contra ele são que ele trouxe aos Estados Unidos, ele foi o grande responsável, de trazer aos Estados Unidos milhões e milhões e milhões e milhões em drogas para destruir os Estados Unidos, de dentro para fora. Então, é isso que ele está sendo acusado. Então, as acusações dele são pesadíssimas, ele era o braço direito do Chaves, ele era o espião, aquele cara que estava do lado do Chaves e fazia tudo para o Chaves. Então, ele sabe de onde chegava o dinheiro, ele sabe para onde o dinheiro ia, ele falou sobre malas e malas e malas de dinheiro. Nós lembramos que também está preso nos Estados Unidos, o Alex Saab. O Alex Saab era aquele que lavava o dinheiro. Então, o Poio Caravajal era o cara que sabia para onde ia o dinheiro, ele organizava, ó, você vai receber dinheiro na embaixada da Argentina, você recebe dinheiro na embaixada desse lugar, você recebe dinheiro na Espanha, ó, o dinheiro vai ser enviado na embaixada da Itália. Então, ele mandava o dinheiro e o Alex Saab era aquele que pegava o dinheiro sujo, o dinheiro das drogas, e ele fazia lavagem nesse dinheiro, aplicando dinheiro em residências, em coisas, né, para limpar o dinheiro. Então, o Alex Saab foi preso, está preso nos Estados Unidos, também sendo julgado nesse momento, como a gente fala, e o Poio Caravajal, finalmente, depois de anos que os Estados Unidos, lutando para trazê-lo aos Estados Unidos, finalmente ele veio. E o julgamento dele começou no dia 1º. Então, basicamente, essas são as acusações dele. Só que, vamos botar aqui alguns pontos aqui para você entender o que a gente fala, né? Por exemplo, olha isso aqui, ó, Costa Notícias, jornais internacionais. El Poio Caravajal denunciou que Gustavo Petro, Lula da Silva, Evo Morales, Holanda Humala, Néstor Kirchner, Podemos e Modelo Han Sido Financiado por El Rerime Chavista. Então, isso aqui é uma matéria em espanhol, dizendo, a matéria internacional, que Gustavo Petro, Lula, também está envolvido. Então, o Poio Caravajal, quando ele foi preso na Espanha, e ele quis fazer uma delação premiada, ele começou a dizer, isso é a palavra do Poio Caravajal, que ele, a Venezuela, com o dinheiro do tráfego, com o dinheiro das drogas, eles compravam partidos políticos, que é o narcotráfico. É isso que acontece no México. O México, você tem, o país é dominado pelo tráfego. O presidente do México, os políticos do México, obedecem ao tráfego. Porque você vê as coisas, né? A pessoa fala assim, mas Fábio, como é que existe um crime organizado? Como é que existe o tráfego? Então, a gente precisa acabar com o tráfego. Oh, Fábio, talvez o tráfego, ele tenha algum político no bolso. Cara, no México, o tráfego, não é que ele tenha um político no bolso, o tráfego é a política. O tráfego é o dono da política. Ele foi quem colocou o presidente no lugar. Então, assim em vários países da América do Sul e da América Central, o próprio tráfego colocou essas pessoas ali. Então, o que acontece? Não é que o cara... Por que ele não está lutando? Não está lutando porque ele pertence ao mesmo grupo. Entendeu? Então, o Poe e o Caravajal, que era o braço direito do chavista, então ele disse que ele mandou dinheiro em malas e você tem coisas assim que são inacreditáveis, porque é isso que ele falou. Aí nós temos que investigar para saber se é verdade ou não. Todo mundo é inocente até que seja provado culpado. Nós sabemos disso. Só que ele falou que enviava malas de dinheiro nas embaixadas aonde os políticos recebiam, usavam esse dinheiro para suas campanhas, se elegeiam. Quando eram eleitos, eles apoiavam o trabalho do tráfico. Entendeu? É esse que é o trabalho. Então, por exemplo, na Argentina, foi descoberto alguns anos atrás e foi noticiado em toda a mídia uma mala com 800 mil. E, engraçado, essa mala de 800 mil veio da onde? Da Venezuela. Ué, então o Põe o Caravajal está falando que dinheiros eram enviados por malas, uma mala com 800 mil aparece no aeroporto lá e ninguém sabe. Exatamente. Tem uma história muito interessante da revista Veja dizendo que o Lula estava viajando para a Itália com sete malas. E aí a Polícia Federal reparou que ele não tinha passado as malas no raio-x para saber o que tinha dentro das malas. Aí o que acontece? Eles deram um pedido para prender o avião para não deixar o avião decolar. E iriam revistar as malas. mas aí dentro do avião tinha pessoas poderosas, o Lula e outros. Aí o que aconteceu? Long story short, o Lula viajou com as sete malas e porque ninguém pôde revistar, ninguém pôde parar para saber o que tinha dentro das malas. Aí eu pergunto para você o que tinha dentro das malas que ele não deixou com que a polícia averiguasse o que tinha dentro da mala. Então, malas, malas, malas. Então é interessante, né? A gente vê malas em todos os lugares e a fala dele é de mala. É muito interessante. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos ver aqui algumas matérias. O narcotraficante venezuelano cita políticos do Brasil e da Argentina, da Espanha e do Equador. Matérias internacionais. Então, ele, o fato é que o Poio Carvajal citou o nome de Lula. Cristina Kirchner citou. Então, o que temos que fazer? Investigar. Temos que investigar. É isso que tem que ser feito. Vamos lá. Olha, começou a cantar o frango. O chavismo enviou dinheiro para Néstor Kirchner. Então, cantar quer dizer o frango começou a abrir a boca. Quando ele foi preso, o que aconteceu? Ele ia ser preso para sempre. Então, ele falou, olha, eu tenho algumas coisas que talvez se interesse em vocês, na polícia. Qual é a coisa? Eu tenho provas de que muitas pessoas de poder receberam dinheiro do tráfico. Se eu entregar esses nomes, será que eu vou ter algum tipo de benefício? Aí ele começou a negociação. E é isso que as pessoas estão começando a questionar. Fábio, então ele está nos Estados Unidos e agora ele está negociando. Exatamente. Ele está negociando. E muitas pessoas acreditam que possa haver uma delação premiada. Ele não é o peixe grande. A polícia quer o peixe grande. Será se tem peixe grande? Será se tem peixe grande que possa fazer parte da geopolítica? Porque ele faz parte do problema político. Ele faz parte nesse momento que ele está sendo acusado é questão de armamento, questão de droga, contrabando. Isso é uma questão local. Agora, se ele tem provas de chefe de Estado, nós estamos falando de questões de geopolítica. E você sabe que os Estados Unidos podem usar isso em seu benefício. Não que os Estados Unidos queiram ajudar a Venezuela. Não que os Estados Unidos queiram ajudar a Bolívia, o Equador, a Colômbia. Diga-se de passagem que a Bolívia e a Colômbia se levantaram contra Israel, que é um grande aliado dos Estados Unidos. Então a gente tem que colocar isso em percepção. Vamos entender. Vamos lá. Ex-diretor de inteligência da Venezuela nega acusações de tráfico em audiência. ele disse que não tem nada a ver com tráfico, porque ele está sendo acusado aqui nos Estados Unidos. Lula em perigo. Hugo Carvajal a caminho dos Estados Unidos para revelar segredos obscuros. Então, todo mundo começou a falar porque, cara, isso aqui nós falamos, a gente fala sobre o Paul e o Carvajal, já tem anos que a gente fala sobre isso no nosso canal. Desde quando ele, cara, foram por três vezes, se eu não me engano, ele já estava quase na porta do avião e alguma coisa aconteceu que o cara não veio. Era noticiado, o Paul e o Carvajal indo para os Estados Unidos, essa semana, na segunda-feira, o Paul e o Vem, o Paul e o Vem, o Paul e o Vem. Chegava na segunda-feira, alguma coisa acontecia e o cara não vinha. Era assim, três vezes, até que realmente ele veio e chegou nos Estados Unidos e está sendo julgado. Então, muitas matérias falavam Lula em perigo, Hugo Carvajal caminho dos Estados Unidos para revelar os segredos obscuros. Que segredo é esse? E os Estados Unidos têm interesse para saber todos os segredos? Por que os Estados Unidos gostariam de saber disso? Geopolítica, entenda isso. Ó, Hugo Carvajal não apresentou provas contra Lula e PT, caso na Espanha foi arquivado. Então, ele começou ali, falaram que não tinha provas, caso foi arquivado, só que não. Por quê? Porque depois ele abriu novamente e começou a dar nomes e deu o documento oficial para o juiz da Espanha mostrando isso aí, aonde começou as investigações novamente. Então, investigação, diferente de provas, né? Ex-espião de Chaves, extraditado da Espanha, chega aos Estados Unidos para julgamento. Foi quando ele chegou aqui. Ex-general, diz que Venezuela mandou dinheiro para Lula. Isso aqui, mídia internacional dizendo. Entendeu? Mídia internacional. quer dizer, isso aqui, no caso, é o da Record. A Record dizendo internacional. A Record, não a mídia internacional, desculpa. Essa aqui é a Record dizendo informação internacional. A Record falando sobre isso, né? O R7, que se eu não me engano é Record. Você me corrija aí se eu estiver errado. Eu acho que o R7 é da Record. Posso estar errado nessa questão. Então, você dá uma olhada aí. Então, a gente chega hoje, né? O que a gente pode também pegar para a gente ver aqui? O que a gente pode fazer é isso aqui para explicar melhor as pessoas que são novas no nosso canal. Por exemplo, vamos pegar essa matéria aqui que eu acho que é Record, eu posso estar enganado. É o R7. Vamos falar R7 porque aí eu não falo besteira, né? Vamos lá ver. Aqui, ex-general diz que Venezuela mandou dinheiro para Lula. Partidos da esquerda na América Latina e também na Europa teriam sido beneficiados ilegalmente por Chávez e Maduro. Olha, ex-chefe do Serviço Secreto da Venezuela, o general Hugo Armando Carvajal, conhecido como El Poio. El Poio é frango em espanhol, né? É um apelido. Enviou uma carta de sete páginas ao juiz espanhol Manuel Garcia, Castelon, em que relata detalhes de um esquema de financiamento de partidos de esquerda na América Latina e na Europa pelos governos de Hugo Chávez e Nicolas Maduro. Entre os beneficiados estaria o ex-presidente Luiz Ilácio Perdido da Silva. As informações foram divulgadas pelo site espanhol OK Diário nesta semana. O governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda no mundo há pelo menos 15 anos, incluindo financiando a criação de partidos políticos espanhol, o Podemos, diz Carvajal. Enquanto eu era diretor da inteligência militar, de contra-inteligência na Venezuela, recebi muitos relatórios que mostravam que esse financiamento internacional estava acontecendo. Carvajal cita como exemplo concretos de benefícios de esquema de financiamento o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Nesto Kirchner da Argentina, Evo Morales da Bolívia, Fernando Longo do Paraguai, Orlando Mala do Peru, Zaya de Honduras, Gustavo Petro da Colômbia e Movimento 5 Estrelas na Itália e o Partido Podemos da Espanha. No documento endereçado à justiça espanhola, ele relata em detalhes como era o envio de dinheiro à Espanha durante a criação de partido de esquerda Podemos. Segundo Carvajal, os valores foram transportados para a Europa por meio de malas diplomáticas em um sistema oficial de correspondência entre governos e corpo diplomático no exterior que não permite violação. Ele conta que o dinheiro era levado por um homem de confiança do governo venezuelano da Embaixada de Cuba em Caracas para os Ministérios de Relações Exteriores onde era recebido por Williams Amaro, secretário de Maduro. Amaro seria o responsável por enviar as quantias a embaixadas do país na Espanha por meio das malas diplomáticas. Já em território espanhol, o dinheiro era recebido por Ramon Gordillos, vice-ministro de Coordenação Econômica da Venezuela, o presidente do Banco X de Comércio Exterior ou entrega de Juan Carlos Mondeiro, um dos fundadores do Podemos. Então você vê, pessoal, que é uma carta com nomes, detalhes. É muito difícil de você ver que ele inventou algo. Por quê? Porque ele dá nome aos bois, locais, horários, quer dizer, tudo. Como que uma pessoa ia criar uma mentira dessa? Ah, o banco, o dinheiro vai para o mala, a mala chega na embaixada tal, o nome do fulano tal, pega o dinheiro e entrega para o tal. Ou seja, o cara está dando nome aos bois. Então isso deveria ter sido ou deve ser investigado. Carvajal relata a carta que a última vez que soube desse tipo de operação foi em julho de 2017, quando Ramon Gordillos retornou a Caracas em um voo na Libéria. Ele afirma ter como provar a existência do esquema financiado pelos partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. Tenho informações que testemunham diferentes estágios dessa rede. Pedi aos meus advogados que contatassem enquanto eu estava na prisão para perguntar se eles estariam dispostos a testar meu testemunho. Alguns responderam sim sobre concordar em testemunhar perante o juiz. Então, o R7 entrou em contato com a assessoria do ex-presidente Lula, mas não obteve resposta. Então, você vê é essa a situação. Aí, o que acontece? Tá bom, Fábio, então agora você fez o resumo de tudo o que aconteceu e hoje. Agora que ele está nos Estados Unidos. Vai falar ou não vai falar? Aqui é onde entra o ponto mais macabro de todos. Por quê? Eu já falei um pouco sobre isso com você e vou tentar falar mais agora. Olha essa matéria aqui. Então, houve uma expectativa de que ele seria julgado e seria uma delação premiada. Grande mídia aqui nos Estados Unidos, a grande mídia na Espanha, todos dizendo que o Poi o Carvajal iria abrir o jogo, iria fazer uma delação premiada. E aí, do nada, do nada, olha só, o cara está esse tempo todo na Espanha, está preso na Espanha. Acontece nada. O cara chega nos Estados Unidos e do nada isso aqui acontece. Do nada. Olha, irmão de Hugo e Poi o Carvajal foi liberado. Vamos botar outro aqui, que seria, no caso, preso. Espera aí. Do nada isso aqui. Botei a matéria errada aqui. Desculpa aí. Olha só isso aqui. Em espanhol, porque está quase tudo em espanhol. Vou botar em português. Vamos lá. Aqui. Prenderam o irmão de Hugo e Poi o Carvajal em Maturim. Exigimos que o governo nos diga aonde está o meu pai neste momento. Onde estão e por que o levaram? Diz Iraís Carvajal. Iraís Carvajal, sobrinha do general reformado Hugo e o Carvajal, denunciou a detenção arbitrária de seu pai, José Eduardo Carvajal. Na tarde dessa segunda-feira, em sua casa na urbanização das Caienas, em Maturim, estado de Mangogas. A mulher afirmou em um vídeo nas redes sociais que um grupo de oito homens armados apareceram na residência e levou o Carvajal para rios. Disseram que um chefe mandou chamá-lo para uma entrevista, que ele precisa conversar sobre um assunto, mas não disseram de que se tratava. Depois de várias horas, disse Iraís Carvajal, seu pai conseguiu se comunicar para lhe dizer que estava no aeroporto de Maturim e que levaria a Caracas para fazer uma entrevista. Desde então, não se sabe o seu paradeiro, que a organização o levou e o motivo de sua prisão. Exigimos que o governo nos diga onde está meu pai neste momento, onde eles têm e por que o levaram, concluiu. Ou seja, você não acha que é muito estranho? Diz pra mim, o Poio Carvajal está preso na Espanha. O Poio Carvajal vem para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando ele está sendo julgado, aí o que que eles fazem? Alguém vai na casa e faz um rapto. Eles rapitaram o irmão do Poio Carvajal. Oito homens armados do Estado vai na casa, leva, conversa com ele. Será se o Poio Carvajal ficou sabendo? Será se houve uma jogada? O que que você cara, o que que você acha que aconteceu? Aí você me pergunta, aí já foi solto, tá? Foi a outra matéria que eu coloquei errada ali no começo. Essa matéria aqui. Aqui, essa matéria. Irmão de Hugo, ele Poio Carvajal foi liberado. Sim, foi liberado. Mas será se não tem uma ameaça agora? Será se ele realmente está liberado? Aí a pergunta que eu tenho pra você, que todos estão fazendo, é, Fábio, então agora, quando ele vai nesse julgamento, ele vai entregar todo o ouro. Será? Será se agora o Poio Carvajal pode entregar todo o ouro? Será se o Poio Carvajal pode dizer tudo o que ele sabe nesse momento? Sabendo que o seu irmão, a sua família na Venezuela está sendo vigiada? Está na mão do sistema? Você está entendendo o que eu estou falando pra você? Isso aqui é muito complicado, pessoal. Aqui nos Estados Unidos, quando tentavam trazer o Poio Carvajal pra cá, um dos promotores públicos dos melhores que tinha nos Estados Unidos, que é prendido um montão de vagabundo, cara, ele foi exonerado, porque de acordo com o sistema, disseram que ele estava envolvido em corrupção. Você fala, que corrupção? O cara estava prendendo corruptos, o cara estava prendendo bandido. Não, prenderam o cara. Então, o problema aqui é esse. Mas, Fábio, os Estados Unidos gostaria de saber o que o Hugo, com certeza, porque as pessoas falam, mas ele está sendo julgado por causa de drogas, etc e tal. Não somente isso. Os Estados Unidos não iam se importar tanto com essa questão. A maior importância dos Estados Unidos é a questão da geopolítica, porque, queira você ou não, a Venezuela é um ponto estratégico da geopolítica, principalmente agora, com tanto petróleo. E aí, se você tem uma prova ali que o Maduro realmente é isso, que estava apoiando outros grupos com dinheiro do tráfico, é um motivo para poder depor, era um motivo para poder derrubá-lo, usar isso como desculpa ou que seja, para tirá-lo do poder. Não é isso? Então, é claro que os Estados Unidos, mas Fábio e o Lula, a mesma coisa, você não acha que os Estados Unidos quer ter uma carta no baralho contra todos os chefes de Estado? Enquanto mais cartas, mais trunfos contra essas pessoas, melhor para os Estados Unidos. Os Estados Unidos querem ter isso em suas posições, querem ter você na mão deles. mas a pergunta que nós somos lógicos é o meu irmão na mão do Maduro, o que que você acha que a mensagem chegou até o Poe e o Carvajal? É claro que ele recebeu uma mensagem. É claro que a mensagem é clara. Se você abriu o bico, já era. É óbvio. Cara, você acha que é coincidência. É coincidência. Ele está preso há quatro anos, cinco anos na Espanha e o irmão está solto. A família dele está de boa. Ele vem para os Estados Unidos, chegou nos Estados Unidos. Quando foi depor, o cara vai na casa da família do cara. É claro. se isso acontece nos Estados Unidos, todo mundo vai preso. Porque isso é uma... É óbvio que eles estão corrigindo o cara. É claro que é um crime que foi cometido. Mas você está falando de Venezuela. Então, a grande verdade é que nós temos que ter o pé no chão e entender que sim, ele sabe muito podre. Sim, os Estados Unidos querem saber desses podres. mas a vida do seu irmão está na mão dele. E é complicado. É complicado. Eu não queria estar no pé, no sapato dele. É complicadíssimo. Então, ele está na situação que ele fala, o pior pode acontecer, ele fica calado, ele pode ser preso, ou ele pode falar só aquilo que ele pode. Tem coisa que vai falar, você pode falar isso, você não pode falar isso. E ele vai obedecer. Então, eu realmente, eu não tenho tanta esperança de que algo venha acontecer com Lula depois disso tudo que tenha acontecido. Eu acho que a gente vai continuar seguindo o que ele vai falar aqui, vamos ver se o caso do Lula seja algo que ele tenha autoridade de falar, porque o que vai acontecer é que algumas coisas ele pode falar, outras ele não vai poder falar. o que que ele pode e o que que ele não pode foi negociado com ele mesmo. Ele sabe, a gente não sabe, mas o irmão dele tem tudo a ver com isso, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, vocês têm um dia maravilhoso. Cara, temos vídeos todos os dias às seis da manhã e temos vídeos às vinte horas. Deus abençoe você, vejo você amanhã às seis da manhã. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Tchau, tchau.